O que tal, familiar? Começando mais um vídeo, onde a gente tá? Roda Gigante de um lado, Space Adventure do outro. A gente tá aqui em Canela, mas a gente vai ficar aqui passar essa temporada de inverno em Gramado e Canela. Então vai ter vários vídeos, esse aqui vai ser um vlog pra vocês mostrando alguns dos lugares que a gente vinha. Eu vou fazer um compiladão de vários lugares que a gente não estiver indo, né? Além dos vídeos específicos que eu vou fazer sobre cafés coloniais, sobre o hotel que a gente tá, sobre os Airbnbs que a gente ficar, sobre vários restaurantes específicos, sobre como comer barato. Então assim, vai ter vídeo sobre tudo e vai ser bem legal os vídeos. Acompanhem. E ó, a gente tá aqui na frente, Museu da Moda. Aqui do outro lado, ó. A Roda Gigante e o Space Adventure. E o nosso hotel tá bem ali, embaixo. E a gente acabou de comer no café colonial e vai ter um vídeo sobre cafés coloniais aqui. Eu vou deixar tudo separadinho nele, né? Só pra mostrar como tá bonito hoje aqui. Resolvi começar o vlog aqui nessa parte. Olha que legal que tá aqui. Hashtag Força RS. Inclusive, pra quem não acompanhou, no Instagram a gente acompanhou todo o processo e colocou lá todos os pics que tinham, né? Que a gente indicava pra vocês fazerem doações pro RS. São Paulo ainda tá tendo algumas partes de doação, pra lembrar, né? Correios ainda tá recebendo doação. Aeroporto de Guarulhos. Muitos condomínios estão, o nosso condomínio também tá, né? Recebendo doações. Consulado Gaúcho, que eu mostrei aqui o X pra vocês, também tá ainda. Então ainda tá bombando as doações. O pessoal ainda tá reconstruindo as casas. O turismo tá precisando de gente aqui. Então ele tá começando a voltar, mas ainda tá... Pelo que a gente chegou agora, a gente já percebeu que apesar do movimento não tá nem comparado ao outro ano que a gente veio. Porque agora a gente tá vésperas do Dia dos Namorados. Normalmente, nessa semana, tem muita gente aqui. Vamos ver como vai estar no Dia dos Namorados, né? Mas tá começando a voltar, que é importante. E eles precisam bastante. Tá muito barulho aqui. Eu vou continuar o vlog pra vocês outra hora. É isso aí, bora pro vídeo. Salve família! Nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha. E juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados. E conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país. Vem acompanhar a nossa vida afora. Aqui, aproveitar que a gente tá na frente da roda gigante. Que é o mundo ao vapor ali na frente. E a água. Aqui é a roda gigante, ó. Umas dicas aqui da roda gigante. O laçador tá com ofertas. Então, se vocês forem em junho, julho agora. Olhem no laçador de ofertas. Eu vou deixar os links do laçador de ofertas aqui embaixo. Verifiquem sempre o Prime Gourmet, se não tem oferta também. Que a gente sempre indica pra vocês. Nosso cupom Nossa Vida Fora. Se vocês forem assinar pra ganhar 10 reais de desconto. Então, com muita promoção no Prime Gourmet também. Vários restaurantes. Tem até alguns restaurantes novos lá. Mas sempre olhem o laçador. Aqui a gente usa as três coisas, né? O de ofertas, o laçador. E mais o Prime Gourmet. A gente faz um combo, né? O Prime é o que realmente dá mais promoção. Que dá mais desconto de fato. Mas tem algum outro restaurante. Alguma outra atração. Como a roda gigante, por exemplo. Que às vezes não tá no Prime. Que tá ali no laçador. E muitas vezes o laçador tem aqueles cupons, né? De 20%, de 10% de desconto a mais. Do que tá na oferta. Que é o que realmente vale a pena. Porque as ofertas ali, sendo sincero. Dificilmente valem a pena de verdade. Então, às vezes é o mesmo valor que se pagariam direto, né? Inclusive, pra quem em maioridade tá 40 reais. E pra nós, a gente pagou essa nova foi de 62 reais. Tá mais barato também agora. Tá em promoção. A gente vai ir um outro dia e vai mostrar a roda gigante pra vocês também. Mas só pra deixar essa dica. Se vocês forem vir, dêem uma olhada no laçador anti-oferta. Se não, tá em promoção que vale mais a pena, né? Olha o lugarzinho que a gente tá aqui. A gente vai caminhando. Atravessou aqui agora. E a gente vai caminhar até o nosso hotel agora. E dar uma descansada. Porque hoje a gente chegou. No correria. Estamos cansados ainda. A gente vai só relaxar um pouco no hotel. E curtir, descansar a vista bonita que tem lá, né? Salve, família. Outro dia já a gente foi. A gente ficou um tempinho lá no hotel Pampas, né? Pra quem não viu, tem um vídeo aqui do hotel Fazenda Pampas. Que a gente ficou na Vila das Pipas lá. Naquela parte das Pipas. Pra quem não viu, vai deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês. E agora a gente tá aqui em Gramado já. Nosso vlog de Gramado, né? E eu vou mostrar pra vocês a casinha que a gente vai ficar aqui em Gramado. Essa aqui, ó. Bem legal. Fica num condomínio aqui bem na frente do Mirante. Pelo Vedé, que tem aqui na frente. Perto do Torre Café Colonial. Tem churrasqueira. Ó. Bem completinho. Fogão, geladeira. Lavadora. Isso aqui, ó. Aqui é muito bom pra secar as coisas, ó. Deixa ele quentinho aqui pra botar pra secar a roupa. Muito bom. Opa, toalha, né? E aí, pra cá tem a sala. Bem legal, ó. Uma mesa bem grandona, quadrada. Tem até um negocinho aqui no meio, ó. Você comeu um fundizinho pra fazer. Nossas malas. Chegou a pouco. Sofá. Tem o sofá aqui e tem na rua. E olha que linda que é a vista aqui de fora. Que legal. Essa sacada bem bonita aqui. E aqui é o Mirante, ó. Lembrou? Vocês ficam bem na frente do Mirante. Então tem uma vista muito bonita aqui. Se quiser descer também dá pra ir pro Mirante por ali. E aqui é os quartos, ó. Aí tem dois quartos. Esse quarto aqui, que fica de frente pra esse lado. Pra onde tem o Mirante aqui, ó. De frente pra lá. Banheiro com chuveiro, chuveiro a gás. Tem aquecedor em todas as peças também. Duxa. Duxinha. E tem outro banheiro também, que é a suíte. Aí que entra direto como se fosse um closet aqui. Do lado de carro. E aí tem o banheiro da suíte já também. Tá duxa. Bem grande. Aqui nesse daqui já tem pra colocar as toalhas. Bom, chuveiro. Aqui é a suíte, no caso. Todas as peças tem a condicionada também. Uma TV bem grandona. E aqui é a cama. Aí aqui não tem vista direto, mas é janela, né. Mas a vista é bem bonita também, ó. Aqui é a sacadinha de Otávio. Ó, família. Outro dia. A gente veio aqui hoje na Roda Gigante. Olha que legal. A gente tinha reservado pra amanhã, mas conseguiu trocar pra hoje. Hoje tem bastante gente. Tá bem lotado que é final de semana, né. Que é a entrada ali pelo Mundo ao Vapor, ó. Acabei aqui do lado do Mundo ao Vapor. Aí vocês pegam em graça. Pode pegar pra internet. A gente pegou uma promoção, pagou 60. E meus sogros pagaram 40, que pagam meia. Mas se você for morador do Grande do Sul, eles estão fazendo direto na bilheteria meia. Então sai 35 daí. Só precisa ter uma conta de água. De luz, né. Mas eu não sei até quanto tempo vai durar, né. Isso é agora em junho de 2024, né. Palma do Vapor. E agora a gente vai lá. E quando tiver lá em cima eu filmo e mostro pra vocês direitinho, né. Até filou. Hoje tá lotado. Bora lá. Ó, família. Entramos por ali. Bem na entrada ali tem uma parte pra tirar foto aqui. Se vocês quiserem adquirir as fotos. Então tem um trenzinho aqui dentro. E aí não é só a Roda Gigante aqui. Tem vários lugares, né. Vocês podem andar por aqui. Tem algumas partes de souvenirs. Eu vou mostrando pra vocês. Mas tem outras coisinhas a mais pra fazer aqui. Além da Roda Gigante que fica aí, né. Também. Então tem um pouquinho mais de atração pra fazer além da Roda Gigante. Mas o mais interessante, né. É a Roda Gigante. Aí eles tem ali até pipoca. Tem várias coisas que eles dão ali também se quiser. E aqui tem as fotinhos. Aí vocês podem comprar ou não as fotos se quiser, né. Que ela tira ali pra vocês. Mas se quiser ter uma foto em família é legal, né. Ó, tamo aqui na parte esperando. Aí tem aqui pra quiser comprar drinks, snacks, pizza. Sorvete. Tem uns lugarzinhos pra tirar foto também legal aqui, ó. E aí tem uma fila virtual. Que vocês cadastram e ficam esperando eles avisando pelo WhatsApp. Quando estiverem no lugar, na fila de vocês, né. E só um também. Se vocês tiverem tipo 4, 5 pessoas é só um fazer e pronto, né. Guardar na fila. Souvenirs. Bem embaixo da Roda. Bom, que tem uns lugarzinhos pra sentar aqui, né. Fazer bonitinho. O legal é a vista é bom ir no pôr do sol. Mas a gente veio de manhã porque tá marcando chuva. Então não vale a pena a gente ficar esperando. Não vai ter pôr do sol, né. Então a gente veio de manhã agora pra tentar evitar pegar a chuva, né. Mas se você conseguir limpar no pôr do sol. Se tiver limpo o tempo, é o melhor que tem, né. Olha que legal. Olha, as pessoas higienizam bem rapidinho. Todas as rodinhas vão passando, ó. As vão ali limpo, passam um pouquinho, ó. Tá bom, bora entrar. Ó, entramos na cabine. Chuva. Obrigado. Ó, tem um negocinho com a previsão do tempo aí, ó. Colsonado, câmera, cozinha. Ali é a previsão do tempo, ó. Ó, está a 17 graus agora. Tem coberta. Ah, eu queria andar na vermelha. Meu pai é colorado, né. Vamos andar na verdinha. Fazer o quê, né. Bora lá, né. Vamos de colmeiras. Ai, já tô comendo. Tô comendo. Ó, vou mostrar melhor pra vocês, ó. Tem o chão também aqui, ó. Pra ver lá pra baixo, ó. É, tá frio. Tem como arrumar. Tá frio, tem garganta. É avó mesmo, passou aqui, ó. É avó? Aham, ali é avó? Ó. Ali é avó? Não é avó, é avó. Ó. Pizza lá embaixo. E aí quando ele chegar lá em cima que fica a parte mais alta, né. A gente assim começou a subir ainda aqui. Vai bem devagarinho. Entendi, eu tô comendo aqui. É, uma volta só, mas ela é bem lentinha, bem legal. Ó, a espécie de ventro lá na frente. Bem legal. E é bem geladinha aqui dentro. Vem com casaco. Importante. E sem casaco, vocês vão sair roxo de frio. Ó, chegamos no pico. Bem alto agora, ó. As outras luzinhas ali, ó. E aí tá nublado, né, mas no pôr do sol vocês conseguirem ficar bonito. Ó como é a vista legal daqui. Ó o Silvano aí, ó. Que medo, Gueto. Queria que balançasse. Uh, vamos balançar. Não, não falo essa aqui. Tá com medo? Tá com medo? Esse é de ventro lá embaixo. Bem legal. Ó, tu botei a cabeça, tu botei a cabeça aí, ó. É, eu tô. Aqui eu tenho que me abaixar. É. É, eu tô do lado de cá. Aqui, ó. Aqui eu vou botar a cabeça. O que é de mim, agora? Acho que já vai pro lado da frente. Só tem água, né? Agora já estamos indo pra parte do outro lado, já. Já cheguei mais pra outra hora. Não, tem que ir pra essa praia. Tá na porta. O que é isso? Tá esquisito esse negócio aqui. Não, tá aí não é perrado. Tá em original, agora sim. Ó, agora que vai sair assim. Aí, vai assim. Feito, saímos ali da roda já. É bem legal. Dá uns 20 minutinhos mesmo, né? Dá uns 20 minutinhos a toda volta. Pega toda parte. É bem refrigerado, tem ar-condicionado. Tem até friozinho. Tem até vindo com um casal que é friozinho lá dentro. E vale bastante. Principalmente se vocês pegarem desconto, né? Pegarem esse formulador e pagar metade. Ou se vocês pegarem algum desconto laçador, coisa assim que a gente pegou. Vale bastante a pena, é bem legal. E aí vocês podem vir aqui, ficar sentadinho. Pode comer uma pipoca, alguma coisa. Tudo pago, né? Nada incluso. Mas é bem legal a parte aqui. E a roda gigante vale a pena. Porque mais seja uma volta, só é uma volta bem demorada, né? Vale mais a pena ainda se vocês pegarem pôr do sol, coisa assim. Que daí a vista é realmente linda lá de cima, né? Mas agora é nublado pra gente não perder. A gente acabou indo e mesmo assim achou legal, né? Então é isso aí. Agora a gente vai tocar mais um outro lugar a almoçar. E eu continuo mostrando o vídeo pra vocês no vlog de hoje aqui. Olha, família. Agora a gente veio aqui no Rasenbrasa. Vou almoçar pra vocês. Aqui é restaurante, parrilha, cervejaria. Tem de tudo, né? A gente pegou um combo pelo laçador que incluía tudo. Então vai ser duas. Peguei duas parrilhas. Uma incluía já uma régua de degustação. E mais panqueca de sobremesa. Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Sempre olhem. O laçador está sempre com bastante oferta, né? Acho que é por ser um pouco mais recente pra cá, né? Então eles botam bastante pra atrair mais o público, né? Bora lá e mostrar tudo pra vocês. Olha, família. Entramos aqui já, Silvana. E aí chegou o shopping já agora. Um litro. Um litro. Aí eu e o senhor e o senhor vamos tomando aqui. A gente vai revezar. Cada um toma um pouquinho. Esse é pesado, você vai levantar. Aqui, ó. Tirar aqui, tirar umas fotos que vocês têm. De boa. Pesado. Tirar uma foto que vocês têm na mão. Olha que lugar. E aí eles têm uma parrilha ali. Olha, parrilha mesmo. Fazendo ali na parrilha. Dá pra ver. Fica aqui um vidrinho. Pra ver eles assando. E aí são duas parrilhas, né? E aí eles são sem a régua. Porque a fábrica fechou. Então é shopping assim. Mas eu gostei. Achei legal. Agora vamos tirar umas fotos aqui. Vamos comer aí. E quando chegar a parrilha é o máximo pra vocês. Olha, chegou tudo, família. Já até cortei ele pra mostrar o ponto pra vocês, ó. Aí tem um entrecô. Aqui é a picanha. E aqui é um bife de tira, ó. E aí tem batatinha, chimichuí, vinagrete, farofinha ali na frente. Que legal. Bonitamente. Ó, tô comendo. Bem bonito. Esse é o lugar que se deu. Bora comer. Ó, família. Zeramos. Comemos tudo. Sobrou nada. Tava bem bom, né? Ainda tem mais a sobremesa agora pra mostrar pra vocês. O que eu amei foi esse chimichurri deles. Que é tudo com erva bem fresquinha. Vinagrete também tava bom. E a pimenta eles não tem na casa, mas sem tabasco. O tabasco é boa, né? Então já deu. Mas não tem pimentinha caseira da casa. E o shopping nós estamos voltando. Ele ainda mais tá geladinho ainda, né? Não tem, acho que é porque é muito grosso o copo, né? E ele veio gelado. Mas bem bom, bem bom. É a fumaciada aqui. É porque aqui, se vocês quiserem, tem um fundi que é feito na brasa. Vocês podem ver, eles acendem no fogo. Então é, eu acho bem melhor, inclusive. Eu não sou muito do Na Pedra, né? Mas é bem legal o fundi aqui. E a parrilha fica bem aqui, ó. Se vocês quiserem olhar ele fazendo aqui. E o atendimento bem bom também. Bem atencioso. Então tudo muito bom por enquanto. Vamos ver se a sobremesa é boa também. Vamos combina a paquequinha. Chegou aqui. Chuva. E a outra agora. Filma, gente. Vai. E a outra aí. Isso aí. Bora tacar agora. A panqueca bem grandona. Ó, vem um sorvetinho. Doce de leite é uma delícia. Muito bom. E a panqueca vem tostadinha, né? Tudo incluso o mesmo copo, né? O povo comendo, né? Você vai dar botão em cima. Isso aí, finaleira. Agora bora comer. E depois tem mais coisa aí. Eu vou mostrar pra vocês o dia. É, a gente vai pra outra casinha. Eu mostro pra vocês quando chegar lá em Canela. Feito pra minéu. Já estamos na casinha aqui de Canela. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Ó. Maquininha de lavar. Gás. Corredorzinho. Aí tem cozinha, ó. Cozinha, fogão, geladeira. Tem dois banheiros, né? Banheiro normal desse quarto aqui. Já mostro a vista pra vocês. E também tem uma suíte, ó. Um banheiro aqui. Ó, as duas com janelinhas aqui. E aí, tanto do quarto quanto da sala tem essa vista aqui, ó. Olha aí. Top. Catedral de Canela ali, ó. Bem na frente. E bom que essa área aqui tem várias coisas pra comer, né? Bastante restaurante, bastante lugar que a gente gosta. Ah, aqui dá a gente comer. Ó, aí a sala aqui. Mesinhas. Petinho tem lareira também, se quiser aquecer. O gatinho já adorou o tapete. O gatinho tá aqui já. E daí daqui tem, ó. O troninho, só sentar aqui. É de rodear. E a vista da catedral. Família, dia seguinte. Toma todo mundo aqui, ó, no bus tour. Só tem nós praticamente. Só dá nóis. Só tem nós praticamente no bus tour. Porque tá chovendo, né? Com o salão do tempo pra vocês ali. Então a gente vai fazer um passeiozinho aqui. Andar com ele, parar em alguns lugares que a gente quiser. A gente vai até o centro de gramado. Depois a gente volta. Porque a gente já tinha comprado o ingresso. Então a gente vai usar da mesma forma, né? Porque serve como meio de transporte só. Não é só pra vocês ficarem olhando. Então a gente vai ir até lá o centro de gramado. Almoçar por lá. E eu vou mostrar todo dia pra vocês. Ó, estamos dentro do ônibus aqui. A gente tá no segundo andar. Lá na parte da frente tá tudo molhado. Porque a gente tá podendo sentar lá. E também tem o andar de baixo, né? Aí quando eu chegar, estiver ali fora. Eu mostro a fachada do ônibus de ônibus pra vocês direitinho, bonitinho. Mas eu já mostrei aqui no nosso vídeo de gramado. Vai estar o vídeo aqui na descrição. Caso vocês queiram ver como é que é. E aqui a gente tá em Canela. Recém estamos saindo de Canela aqui. Ele sai aqui de Canela e tem vários pontos, né? Eu vou deixar o link do busto aqui embaixo também. Pra vocês tirarem as dúvidas e ver como é que é. E aí normalmente ele custa aí 89 por pessoa. Mas eles estão com promoções. Então saiu mais barato. Também tem meia-idade paga meia. Tem criança também que paga meia. E aí o valor normal agora são várias promoções. O domingo a gente pagou foi 79. Ó, família. Pra mostrar pra vocês. A gente desceu aqui na Broker Turismo. Bem na descidinha do busto do centro de gramado. Esse aqui é o busto, ó. Não viu ainda. E aí tem dois andares. Você vai ficar aqui embaixo ou lá em cima, né? Aí a gente vai mostrar no Cozy hoje. Que é um rodízio de massas. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas olha como tá bonitinho o centro de gramado aqui agora. Tá bem legal. Ficando a chuva bem bonitinho, né? Agora a gente vai caminhar. O Cozy, pra quem não sabe, fica na parte de cima da rua coberta. Se vocês subirem a rua coberta ou darem a volta, ele ficaria em cima no Tennis Club. Ó, família. Subimos. Dificiozinho de chegar aqui o acesso. Mas o mais fácil é vocês virem pela rua coberta, subir a rua coberta mesmo. E aí logo em seguida, tá? Mas eu vou deixar a localização aqui que nem eu sempre deixo. Cozy, restaurante. Aqui eles tem fundi, tem rodízio de massa. Tem um monte de outros pratos também, né? Aí eu vou mostrar o restaurante pra vocês e como é que é o rodízio de massa. Ó, lugarzinho pra vocês, ó. Tem nós. Legal? E aqui tem uma vista pra tomar a piscina, né? Pra aqui que é um Tennis Club, né? Ó, pedimos umas sodas já, estamos sentadinhos aqui todos. Massa verde, eu pedi de morango. E aí um pouquinho já começa o rodízio, eu vou mostrando as massas quando forem chegando pra vocês. Ó, a gente já começou a passar aqui um tortelling, é aí que tem aqui de moranga, né? Moranga de queijo. E que isso é de queijo mesmo. Você falou, não quis. E aí ele vai trazendo assim, sempre quentinho na hora. E a gente vai mostrando todas as que chegaram pra vocês. Ó, ali, olha, e agora encheadinho de queijo também, muito bom. E esse também gostoso de provoca. Ó, vai te ver, esse é muito bom. Você vai gostar. Esse quando é pequenininho, você pode comer a inteira. Gosto. Bom, né? Bem gostoso, né? Ó, esse também traz o filézinho. Chegou o filézinho de porco e de frango aqui, ó. Além das massas, tem os filézinhos também. Uma proteína a mais, né? Cheirinho tá bom, tá bom. Porquinho, prova aí. Ó, chegou agora também o bovino, ó. Carne de gado também. Aí são os granhadinhos. Bem quentinho, ele traz na hora, quentinho. E além das massas. Aí eu vou mostrando aqui mais ou menos pra vocês, pra não ficar tão longo o vídeo. Um pouquinho das massas, mais ou menos, vai chegando. Eu faço um compiladinho aqui, melhor. Vamos comer agora que a gente tá com fome. Tchau, tchau, tchau. E aí, família, tamo saindo daqui do Cozy. E aí, olha, todo o coração vou recomendar pra vocês, porque que lugar incrível. As massas todas são feitas artesanais, todos os molhos são artesanais. Então eles não usam nada pronta, é tudo feito artesanal na casa. São 11 tipos de massa que vem, vocês podem repetir as que quiser. Vem mais filé de porco, filé de frango e bovino. Bem gostoso também, quentinho. Tudo ele faz na hora. E se vocês quiserem repetir, tudo ele vai fazer na hora pra eles ter tudo quentinho. Então, de rodízio de massa é um dos melhores que tem aqui, se não for o melhor que tem aqui na serra. Porque é realmente muito gostoso, né? Olha, se vocês quiserem comer uma massa só separada, eles também têm. E eles também têm fundi e outros pratos também, se vocês quiserem, né? Tem um cardápio bem extenso, bem completo. Mas eu recomendo realmente o rodízio de massa. Lembrando que tá no Prime, então vocês vão pagar um e ganha outro. Ou vocês podem servir em quatro pessoas, pagam dois e ganham dois de graça, né? Então a gente fez isso, né? A gente pagou só dois rodízios. 120 reais é o rodízio. Então vocês pagam 120 e ganham outro de 120, né? Resumindo, saiu 60 reais o rodízio por pessoa, que é um valor excelente pela qualidade, pela quantidade também o rodízio. Vocês podem comer à vontade, né? Então vale muito a pena. Vocês gostam de massa, vale a pena. Ele é um pouquinho assim, vocês pegam ali a rua torta, fica aqui na frente, vem aqui, subam ela e entra à esquerda. E aí vai ter aqui o Tênis Clube, ó. E tem a plaquinha ali, ó. Oso. Lá na frente, isso que eu não sei o que você vai pegar, mas fica ali a plaquinha. Oso. E aí é só entrar e subir, fica no segundo piso, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Agora a gente vai tirar umas fotos na rua torta, pegar o busturo, e fazer mais um projeto, e voltar pra Canela depois. Salve, familiar. Vamos continuar de novo vlog aqui. Agora a gente já foi pra outra casa, essa vai ser a última vez que a gente se muda. A gente pegou mais casas, né? Pra ficar um tempo com nossos sogros, pra ficar um pouquinho gramado em Canela também, né? Que a gente queria ficar um pouquinho gramado, um pouquinho em Canela, né? Então a gente pegou uma variedade maior, e também pra ir conhecendo mais lugares aqui, né? Mais Airbnbs diferentes. Então agora a gente tá aqui no Airbnb em Canela também, bem próximo, a gente ainda tá perto da Catedral, acho que uns 200, 300 metros da Catedral também, bem perto ainda, né? Bem na avenida, só que aqui é um quarto só, né? Então não valia a pena de ficar num de dois quartos só pra nós, pagando bem mais. Então a gente pegou agora os outros dias. Então agora daqui a gente fica até o dia 25, vai dar aí oito, sete, oito dias, né? Nesse mesmo Airbnb. Eu vou mostrar todo ele pra vocês aqui, é bem legal também esse daqui. Ó, bem na entrada aqui, a porta é bem grande também, eu acho que pelo tamanho passa a cadeira de rodas aqui também, é acessível, né? Então aí tem um lavabo bem na entrada já, que é bom, tem dois banheiros, né? Aí aqui já tem a cozinha, aí a cozinha tem o frigobar pequenininho, micro-ondas, e tem fogão. Só que também, apesar de não ter forno, eles têm airfryer aqui também, ó. Então facilita, né? Pra nós substituir tranquilamente. E tem um espacinho bom na cozinha aqui, ó. Aí não tem mesa de jantar, mas tem essas mesinhas aqui, né? Que dá pra três pessoas, aqui é no máximo três pessoas, porque é uma cama e seria o outro sofá, né? Mas acho que o melhor mesmo seria pra duas pessoas, né? Pra ficar confortável. TV, sala, bem confortável a sala, também tem várias mantinhas. Aqui é uma sacada, ó. Bem legal, bem bonita a vista. Só ela é aberta, ó. Aqui não tem vidro nenhum, então é aberto. Aí tem o vista pro hotel Lagueto ali na frente, do lado de lá. E aí no caso o estacionamento é pelo lado de lá, né? Se quiser entrar. E aí pelo lado de cá, dá pra sair a pé. Aí já é a avenida principal. Aí no caso aqui, pra quem não sabe, a catedral fica aqui, ó. Um pouquinho mais caminhando pra cima. Bem na frente do mercadinho, que a 24 horas tem aqui. E tem churrasqueira também. E na churrasqueira já tem espeto, e tem ali uma grelha de parrilha. Aí daqui, daí o quarto fica lá em cima. Em cima só tem o quarto mesmo, é uma escadinha. Vou ali mostrar pra vocês. Bom, aí tem a escadinha. E na escada mesmo tem uma vista bem bonita, ó. Vai até lá em cima aqui, ó. Vitro aberto. Bem legal. Aí tem aqui, ó, a parte do armáriozinho aberto pra poder pendurar casaco. Isso aqui em cima tem mais cobertas, mais coisas. E aqui é a cama, ó. É uma cama queen. E tem uma vista bem bonita. Tanto ali quanto daqui. E aí aqui tem um banheiro completo, né. O que tem aqui é pia. Ó, chuveiro. Chuveiro pra vocês verem ali. E sanitário, normal. E é isso. Essa vai ser a casinha. Eu espero que a gente vai ficar agora nos próximos dias. Provavelmente aí até dia 25 a gente vai ficar, né. E aí depois daqui a gente vai embora, né. Então ainda vai ter muita coisa pra fazer. A gente foi mostrando o vlog aqui em Canela pra vocês. Mostrar um pouco mais as coisas na rua agora, né. Porque até agora a gente tava fazendo mais vídeos separados. Então agora vai ter um pouco mais de vlog. Olha a família, o Big Burger aqui, ó. É, tem o Big Burger, mas que eles têm hambúrguer também. Pra vocês que serem que o meu hambúrguer, mas eles têm X e hambúrguer, né. O X é o pão maior. A Silvana não gostou tanto do coração porque ela gosta dos coraçãozinhos inteiros, né. Ela gosta mais de aluga. É, eu já gostei mais do desse dela porque eu gosto do coração cortadinho. Então, até é bom pra quem nunca comeu esse coração. Eu achei até melhor esse porque ele é mais suave. Muito bom. A maionese muito gostosa, né. E o cachorro é incrível, excepcional. Muito bom. Eu começo demais. Eu não sou muito, mas é bem bonzinho. E aí ele fica bem aqui, ó, na avenidazinha, bem na entradinha de canela aqui. Bem antes da catedral. A catedral fica pra lá, né. Então ele fica nessas ruazinhas aqui, ó, no lado do rei de Maximiliano, que é o mercadinho 24 horas. Aí tem outro, inclusive, ali pra frente. Vale bastante a pena. Eu indico vocês pegarem o cachorro quente. Muito bom o cachorro quente. Vale a pena. E a gente gastou 60 reais porque a gente pegou ainda uma coca de 2 litros. Porque se tivesse pegado latinha ou pegado uns 600 pra nós tinha dado uns 50 reais só, né. Então é muito barato pra se comer. E vocês saem cheio, né. Saem bem satisfeito. Excelente a opção de comer tanto aqui quanto mais pra frente, né. Deem uma olhada sempre no valor do X. Coisa pra ver se vale a pena. Se tiver ali próximo de 30 reais, vale a pena. Ó, família. Uma saídinha agora. Só pra vocês como dá bonitinho a rua aqui, ó. Um nevoeiro. Agora tá uns 17 graus. Tá bem bom. Não tá muito frio nem nada. As lojinhas aqui, ó. Essa casinha lá pra trás, ó. Tá bonitinha a rua, né. E legal. Acesse. Daí um pouquinho mais. A gente vai ali no Caracol tomar um chocolate. Uma sopinha no pão. Depois a gente volta pra casa. E vamos ver o que a gente vai fazer depois. Caminhadinha pra vocês verem aí que canela fica bonito também, né. Gramada também fica linda as duas. Mas eu acho canela também muito linda. Os dois não são muito bonitos, né. A gente praticamente sempre fica mais em canela porque a gente gosta mais aqui pela... De alguns restaurantes e também da simplicidade de alguns lugares aqui, né. Um pouquinho menos. E olha que bonitinho que é esse restaurante aqui, ó. Doce Amélia. A gente já tomou café aqui já. Que bonitinho que é. Tudo rosinha. Olha que legal. Tem várias cafetereazinhas aqui em canela que são bonitinhas assim. Gramada também, mas eu gosto bastante das de canela aqui. Principalmente de Café Cultura. Essa daqui e tem uma outra cafeteria pra trás também que é muito linda. Mas só pra vocês terem uma noção da rua. Como é que tá também o movimento. Pra vocês verem como tá fraco o movimento, né. Apesar que hoje é segunda, mas domingo, ontem também tava assim. Final de semana tava assim também. Essa parte aqui, ó. Tem vários restaurantezinhos. Tem vários restaurantes. Vários locais pra comer. Tem fundi, tem massas, tem hambúrguer. Tem várias coisas aqui, ó. Olha, tem a frente no boticário. E é isso aí. Chegando lá na Caracol, eu mostro pra vocês. Ó, chegando aqui na estação de Canela, que é a rua coberta de Canela, né. Esse campus de Canela é porque é a estação campus de Canela, que eles chamam, né. Mas aqui é a entrada pra rua coberta de Canela. Aqui tem a casa da velha bruxa, que é uma cafeteriazinha. E o trânsito, ó. Agora tá, apertou o trânsito. Bastante carro. E aí ali dentro, eu entro na rua coberta de Canela. Ó, que legal. Aí pra cá, ó, coberta de Canela. Aí tem lojinha aqui, tem um restaurante que não tá abrindo agora. Não sei o que ele vai abrir. Que é o tremzinho. Que legal. Aí aqui tem uma lojinha, ó. Tem várias coisinhas pra entrar de levar de presente. Lembrancinha, bem legal essa lojinha. Bem bonitinha. Tem coisa sobre o mundo a vapor, né. Aí normalmente é um restaurante, mas ele não tá abrindo agora. Não sei quando é que ele vai voltar a abrir. Tá até com a placa de aberto aí, ó. Senta, vai fechar. E pra cá começa daí a rua coberta aqui, ó. Lá de cá. Ó. Vamos descer ali e mostrar pra vocês. Ó, só pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a principal, ó. Normalmente tá bombando aqui. Restaurante aqui. Cafeteria aqui, ó. Tá fechada também. E aí pra cá entra. Ó, lá a estação também é uma excelente opção pra vocês comerem parrilha. Também tá no Prime Gourmet. Floribau ali atrás. Floribau é mato aqui. Tudo que é lugar. E aí entra na rua coberta, ó. Shopping da Patagô. Rodízio, la carte de ver. Aqui é pizzaria, ó. Ah, aqui tem rodízio também de pizza. Royal Trudel aqui, né? Ficou famoso aqui. Que nem tem lá em Gramado também, né? Aqui também a lojinha de coisinhas. E aqui é a rua coberta. Tá bem vazia, mas ela... Tá com mais lojas abertas do que na rua coberta de Gramado, né? Mas o movimento tá bem fraco também, né? Mas ó, tudo coberto aqui, ó. Enquanto tá chovendo aqui é uma boa opção. Aí tem fundis. Fatorias, tem cafeterias. Ali na frente tem um crepe suíço também. Lembra que vem aqui. Tem partes que vocês querem comprar cuia. Várias opções. Tem júnior, júnior, júnior e o que mais tem aqui. Recomendo que vocês experimentem. Entrem nem que fazer pra fazer a degustação. Compre um vinho que seja pra vocês tomarem enquanto estiverem aqui mesmo, se não quiser levar. Mas eu acho muito bom as coisas deles. Que legal. Aqui é o que eu falei que tem, ó. Ó, profitação. Aqui a gente tem os crepes. Crepes suíço, que é o crepezinho no palito, né? E aqui na frente o globo ali, ó. Aí que sai na rua de trás. Vai ter uma havana ali também. Mas eu recomendo que vocês vão em uns lugares mais daqui mesmo, né? E não de rede, né? Que bonitinho que é aqui pra tirar foto. E esse trenzinho também fica andando aqui, né? Aí pra criança pode andar nele também. E esse é na rua de trás, que tá tudo enoviando. Ó. Que bonito. Aí agora vamos lá na chocolate de caracol. Pra tomar um chocolate quente, que é o nosso chocolate quente favorito daqui. Ó, família. Outro dia. Olha que bonito aí a vista, ó. Catedral de Canela. Abriu um sol hoje. A gente queria até ir no Parque do Caracol, no Open Park. Mas hoje é terça, né? E não abre. Eles abrem de quinta a segunda. Open Park ainda vou dar uma olhada aqui. E a gente vai ver o que a gente vai fazer agora. Aproveitar que não tá chovendo. Pra ver se a gente faz alguma atração que é aberta. Mas no Parque do Caracol mesmo não vai dar, porque só abre na quinta. E quinta provavelmente vai estar chovendo, né? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Sábado talvez tenha sol. De repente a gente vai dar uma olhada, né? Pra ver se vai no sábado. E esse aí a gente vai aqui no Café Cultura, aqui na frente. Quebra as 8h30, tem um brunch. E a gente vai tomar café ali, comer com calma. E ver o que a gente vai fazer depois. Porque como tá mudando o tempo, a gente tá tendo que adaptar o roteiro. Parece adaptar o tempo, né? Isso faz parte. Mas como são muitos dias, é bem fácil de trocar os dias, né? Pra ver se a gente consegue. Mas tem o Alpen Park e o Parque do Caracol que a gente queria fazer. E se abrir sol, a gente tenta fazer, né? E aqui olha que bonito que é o Café Cultura que fica. E de noite fica todo aceso aqui, bem bonitinho. Claro, não é só o Café Cultura. Café Cultura é no segundo andar, né? Ele é em cima também. Mas tá bem bonito o sol lá, ó. Então isso aí, chegando ali, ó. Tomar um cafezinho. E aí eu mostro pra vocês o café. Ó, entramos já. Pegamos a mesinha. Aqui pra vocês, R$56. R$56, foi um café americano só normal. Se eu não quis café alemão, então eu vou tomar o suco. E aí vem o café já. Vem tudo quando chegar, eu mostro tudo que vem. Depois eu dou uma mostrada no lugar pra vocês aqui como é que é direitinho. Né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Ó, chegou tudo já. Aí vem uns waffles, manteiguinha. Nossa, mas bem menos manteiga. Sim, não, não. Pois é. Aqui é uma geleia pra botar nos waffles. Aí o frito, bacon. É, mas o Paulo já tá com uma pasta de abacaxi também. As diferenças. Pegamos pra dividir porque é muito grande. Quando a gente não almoça, né? É, não, sim. Então depois a gente vai mostrar pra vocês o mamaminha. E aí, com suco de laranja. Falado de fruto. Um café bem grandão. Ai, bem gostoso. Bem tosse. Como é que eu faço? Como? Isso aí. Ó, aqui ó. Scott Time. Café Cultura. Não sei, vamos tomar um cafezinho e a gente tá com fome. Olha aí, família. Subimos aí pela escadinha aqui do Café Cultura. Aí, olha que legal aqui, ó. As pontinhas já na entrada. E olha que bonitinho aqui. Vocês podem pedir tudo por aqui. Vou dar uma mostrada pra vocês verem mais ou menos os peços aqui. A gente comeu foi o Brent, né? Mas eles tem cafés normais, ó. Tem os Brents aqui, ó. Os preços, pra vocês verem. E também tem os cafés normais. O legal deles são os cafés especiais, né? Normalmente o que a gente toma em São Paulo lá. Esse aqui, esses quadros que tu pode escolher, ó. Prensa Francesa. É o que vale mais a pena. É muito bom os cafés deles. E aí, aqui é onde a gente tá. Coffee Time. E já comemos tudo. Agora vamos dar uma passeadinha na oferta. Também é um pouco de canela. E vamos deixar pra sair mais longe. Se der, tiver melhor o tempo amanhã. Vamos ver. Olha, família. Que legal. A gente chegou aqui no Parque do Lago. Dá uma mostrada pra vocês. Olha, você almoça. Ali é a catedral. É só descer atrás da catedral. Seguindo reto pra cá. Mas eu vou deixar a localização aqui no mapa pra vocês. E aqui tem o Parque do Lago. Aqui não é muita gente que vem. A gente gosta bastante. Porque a gente ficou perto a primeira vez que a gente veio pra cá. Ver se não tá tudo muito alagado aqui. E tem uma plaquinha de uma mocanela aqui. Bem legal também pra tirar foto. E aqui nunca tem fila. Mesmo na alta temporada. Mesmo quando tá bombando aqui, é bem tranquilo. Então é bem bom de tirar foto pra cá. E aqui tem um lago bem bonito na frente. E tem atração pra criança. Tem pracinha. Tem várias coisas aqui. E tem alguns restaurantes em volta aqui. Bem mais caseiros, né? Tipo ali o Bonato Lancheria. Pra lá tem o restaurante da avó. Tem vários restaurantezinhos assim. E são bem mais em conta também, né? Vocês comem, sei lá, a partir de R$29, R$30, por aí. Comem bem. E comida bem boa, bem caseira, né? Tem vários lugares aqui. Que é assim um pouquinho mais afastadinho do centro, né? Que a gente dá sempre de dica pra explorar. Principalmente porque daí vocês não ficam só nas grandes empresas. As grandes redes, né? A gente gosta de variar, né? Um pouquinho em cada lugar. E aí tem um lago bem bonito lá pra frente. Tá um pouco molhado aqui. Mas eu vou tentar chegar no lago lá pra vocês. Pra mostrar como é que é o lago. Aproveitar que deu um solzinho. Que é bem bonito o lago lá na frente. Ó, vim aqui até o lago pra vocês. Que legal. Vou largar os pés tudo. Volta por cima lá, acho que é melhor. Olha o lago pra vocês. Que legal. Que é o celular aqui que é melhor. E aqui tá meio úmido, né? Tá ruim de caminho agora. Porque tá chovendo faz alguns dias. Vai continuar o sol por um tempo. Mas acho que não vai continuar. Acho que vai chover depois de novo. E aí que tem a pracinha. O senhor Natalho. Que é bem legal pra mim. Pra tomar o chimarrão. Pra fazer um piquenique também. Num lugar diferente. Pra não ser só o lago negro. Só esses mesmos lugares, né? É um lugar bem legal. Bem diferente. E se vai. O parque vai pra lá ainda. Tem bastante coisa pra lá. Pra trazer criança. Tem as pracinhas. Agora tá assim. Porque tem umas partes interessadas. Por causa das chuvas, né? Que teve muito forte aqui. Mas quando vocês virem. Provavelmente lá por julho e agosto. Se vocês forem vir. Deve estar tudo normal já aqui. É isso aí. Agora a gente vai subir lá. A gente vai em casa. Provavelmente trocar de roupa. Depois a gente vai almoçar em outro lugar. É isso aí família. Vou encerrar esse vlog por aqui. Porque já tá ficando grande. A gente tá gravando há muitos dias já, né? Então já tá ficando meio grande o vlog. Então eu vou encerrar isso daqui por aqui. E vou começar um outro. A partir do que a gente for no Mamma Mia. Porque ainda vai ter várias atrações. Várias coisas que a gente vai ir. Lembrando que eu tô separando vários videozinhos por restaurante específico. Alguma coisa. E tô fazendo alguns vlogs em paralelo. Pra poder mostrar a cidade, né? Pra vocês. Porque eu acho que faz falta mostrar assim um pouco mais esses locais. Como fica a rua mais de noite. Os melhores horários pra vocês virem. Dar algumas dicas de restaurante assim por cima. Que não precisa ficar encaixando extremamente. Exatamente em algum vídeo, né? Então vou encerrar esse vlog por aqui. E aí eu vou começar outro. E vai ter a parte 1 e a parte 2, digamos assim, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem. Venham, né? Pra Serra. Pra quem tiver viagem. Tentem remarcar e vim. Porque parece que não. Mas eles estão sentindo bastante falta do turismo. Lojas que a gente foi, que a gente comprou. Que às vezes o pessoal tá fazendo tipo uma, duas vendas por dia. Lembrem-se que não é todo mundo que é rico aqui. Não é todo mundo que tem empresa grande. Tem muita empresa de fachada. Cachorro-quente. O X que a gente comeu, por exemplo. São estabelecimentos de família. Estabelecimentos pequenos. Que precisam do turismo. Que sem o turismo eles não conseguem sobreviver. A gente tá falando de gente aí que vai ter que vender tudo. Que vai perder tudo. Que pode passar fome. Que pode passar necessidade. Entendeu? Então a gente não tá aqui falando de grande empresa. Tipo Lagueto. Que é uma empresa enorme. Que consegue se virar sozinho, né? Até porque a gente nem ficou nem em hotéis grandes. Sempre fica em hotéis pequenos. Era bem imbício. Justamente pra ajudar mais essa galera. E não só literalmente ajudar. É custo-benefício pra nós também, né? Todo mundo ganha. Vale bastante a pena, né? Então é isso. Se vocês forem vir pra cá. Vão nos estabelecimentos pequenininhos também. Ajudem o comércio local. Não vão só em redes, né? Foquem também na comida de rua daqui. Nos cachorro-quentes de rua. Eu vou fazer alguns vídeos mostrando pra vocês. É que eles estão um pouco mais fracos mesmo. Por causa das chuvas e tal que tá tendo aqui agora. Tá difícil deles fazerem, né? Então eles devem estar perdendo muito dinheiro também. Então eu vou tentar mostrar um pouco. Curtam o vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal se vocês não for inscritos. E é isso aí. Até a próxima.